Você tem fé verdadeira em Deus? Sim, porque existe uma fé que a gente consegue tocar, consegue perceber, e existe uma fé que ela é muito subjetiva, a gente não consegue avaliar. Você não está entendendo muita coisa? Não tem importância não. Eu posso te explicar isso, que você vai compreender e você vai se encaixar, ou na fé objetiva ou na fé subjetiva, mas você precisa das duas. A fé que a gente não consegue perceber nos atos, porque ela é interna, e a fé que a gente vê pela forma que você vive, pelas atitudes que você tem. Então, fica comigo nesse vídeo, que você vai entender um pouco mais sobre a sua fé. Por ora, se inscreve no canal, toca no sininho aí, para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo, tá bom? Hoje eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 10, no versículo 8 e 9, diz assim. Esta é a palavra da fé, que pregamos a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse texto está falando de uma fé, que é a fé? Esse texto está falando de uma fé que a gente, às vezes, pode se enganar, ao analisar quem tem e quem não tem. Porque ele diz, esta é a palavra da fé, que pregamos a saber. se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo então, se uma pessoa fala uma coisa com a boca diz que crê em Cristo de todo o coração e se essa pessoa diz que no coração ela crê que Deus ressuscitou dos mortos a Jesus então, se a pessoa diz isso eu vou acreditar que ela é salva mas deixa eu te falar eu tenho como conferir eu tenho como olhar na testa dela e ter uma lâmpada que acende ou apaga, dizendo salvo ou não salvo existe alguma alguma questão algum dom que evidencia se é salvo ou não é salvo existe alguma manifestação sobrenatural que vai me mostrar se é salvo ou se não é salvo eu não eu não consigo perceber isso eu não consigo tatear isso eu não consigo evidenciar isso agora existe um princípio que cada um de nós deve seguir eu posso me avaliar e responder isso eu não posso julgar se alguém é mas eu posso julgar se eu sou eu não posso julgar se alguém faz mas eu posso julgar se eu faço eu não posso julgar se alguém tem mas eu posso julgar a mim mesmo e dar uma resposta sincera se eu tenho essa fé se a minha boca confessa Jesus como Senhor e Salvador e se no meu coração verdadeiramente eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos que ele viu e está e que ele mudou a minha vida e a minha história a gente precisa entender que julgar os outros dizer ah ele é da igreja A da igreja B da igreja C ele é salvo ou não é salvo nós não temos como julgar se alguém é salvo ou não é salvo pela igreja de onde veio sabe às vezes a pessoa nem está indo em igreja nenhuma e a gente não sabe de repente ela não está indo por alguma situação mas ela entregou a vida a Jesus sinceramente nós teremos muitas surpresas no céu talvez a maior surpresa do céu vai ser você falar assim nossa eu cheguei a segunda surpresa do céu vai ser você olhar e falar assim nossa fulano veio e a terceira surpresa do céu vai ser você chegar lá e falar assim cadê fulano eu tinha certeza que ele ia vir e ele não veio procura nos arquivos aí deve ter acontecido algum problema não é possível que fulano não veio ele falava tão bonito ele pregava bonito ele cantava bonito ele fazia tanta coisa bonita e ele não está aqui pois é é o que eu estou dizendo se enquanto a boca você confessa e o teu coração crê você está salvo mas você tem que ter certeza de que isso é uma verdade na sua vida se não você pode estar indo à igreja vivendo a religiosidade você pode estar participando de uma coisa ou de outra e no fundo no fundo você não foi transformado tem muita gente que trabalha na igreja mas não está em Deus tem muita gente que faz para Deus mas não anda com Deus tem muita gente que faz obra social e fala que é em nome de Jesus mas não teve uma experiência pessoal com Jesus você precisa hoje entender se você realmente entregou sua vida a Jesus aí você pergunta assim e como é que eu vou saber? essa pergunta é muito fácil qual é o amor que você tem pela alma de Deus? qual é o prazer que você tem de estar nas coisas de Deus? qual é a alegria que você tem em Cristo? qual é a convicção que você tem de salvação? qual é o sentimento que brota quando você está ouvindo um louvor ao Deus vivo? a sua identidade em Cristo ela é manifesta você não consegue mais pecar e ficar em paz você não consegue mais ficar no erro e achar que é normal uma pessoa transformada ela não fica se justificando ela sabe que é certo que é errado e ela ela sente Deus aprovando ou desaprovando a vida dela ela não se vê fora da casa do Senhor ela não se vê fora da comunhão dos irmãos essa pessoa sente falta de ouvir a pregação da palavra de ouvir o louvor de ouvir as orações ela sente falta de estar na presença do Deus vivo junto com seus irmãos é muito simples saber se você é convertido qual é o tamanho da sua paixão pelas coisas de Deus minha paixão está mais ou menos então intensifica intensifica para não ter mais dúvida intensifica isso para você ficar em paz saber que você realmente foi salvo e liberto pelo sangue de Jesus que Deus te abençoe até o próximo vídeo faz o comentário que você está achando fala para mim o que você achou desse vídeo tá bom um abração tchau tchau